A gente veio até o bairro Jardim Del Rey, porque uma mulher, a dona Sônia Aparecida Rosário, de 48 anos, desapareceu desde sexta-feira. A gente está aqui com a Adriana Silva Gonçalves, que é sogra das filhas dela, né? Sogra da minha, mãe das minhas noras. Mãe da nora. O que aconteceu com essa senhora? Aconteceu que de volta de 10 horas da manhã, minha nora foi no mercado e deixou ela em casa. Assim que a minha nora voltou, ela não localizou a mãe dela em casa mais. Aí ela chegou até a minha casa, me avisou, a gente foi até na casa dela, saímos procurando, fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência depois das sete da noite. E até agora a gente não conseguiu encontrar ela. A gente não sabe dizer onde pode ser que encontre. Vocês já foram à polícia, já foram em hospitais? Já fomos na polícia, já fomos no hospital, fomos até na DIG, né? 13 de maio, fazer o boletim de ocorrência. Pronto de socorro, casa transitória, procuramos pela rua, os familiares nem conseguimos encontrar. A gente está aqui com a filha, com as filhas delas também, a Viviane Rosário. Viviane, recentemente a sua mãe passou por alguns problemas, né? O que ela tinha? Ah, ela tem problemas de diabetes, pressão alta, ela teve um AVC. E esses tempos atrás ela saiu, quem foi ver, o vizinho viu e avisou meu padrasto. Aí deu tempo de pegar ela, mas dessa vez ninguém viu ela saindo de casa. Ela já tinha saído alguma outra vez? Uma vez só, ela saiu, aí deu tempo de pegar ela, mas dessa vez ninguém viu. Então a gente está sem notícias, não sabe onde ela foi parar, se está bem ou não está, a gente não sabe. E vocês têm um telefone de contato para que o pessoal que porventura encontre ela, veja ela na rua, possa entrar em contato? Temos sim, é da minha sogra, é 91459664. E vocês já fizeram de tudo desde sexta-feira, vocês estão procurando? De tudo, na casa do parente, de tudo, de tudo. A gente já saiu andando, meu cunhado saiu antes de moto, todos os bairros para ver se achava, mas nada de encontrar. E ela tem problema na vista, não enxerga a direita de uma vista da esquerda, da direita ela já perdeu, a gente está na procura. A gente está aqui com a outra filha dela também, a Vanessa Rosário dos Santos. Vanessa, vocês devem estar completamente preocupadas, né? Muito, muito preocupada com ela, porque a gente não sabe se ela está descalça, se roupa que ela saiu, se ela levou alguma roupa, a gente não sabe. A gente fica desesperada, né? A gente não dorme, fica sem dormir, pensando se aconteceu alguma coisa e nada de aparecer. E reforça o telefone, então, para o pessoal em casa, ficar, se alguém encontrar na rua, ligar para vocês, ou mesmo para a polícia, ou mesmo até para a gente da TV. O telefone da minha sogra é 9146-9145-9664. Quem encontrar ela, por favor, ligue, ou entre em contato com a gente, que a gente está desesperado. Muito obrigado pelas informações. E a gente pede para o pessoal de casa, que está assistindo a gente, a gente sabe que a TV ARA chega nos lares de muitas pessoas. Se alguém encontrar a dona Sônia Aparecida Rosário pela rua, liga para a polícia, ou liga nos telefones que essas pessoas passaram para vocês. Ou liga mesmo no telefone da TV ARA, que é o 3339-5999, que a gente passa as informações para o pessoal aqui, que está completamente desesperado. A mãe sumiu desde sexta-feira, eles não têm notícias, estão aí procurando a senhora.